em Campos Gerais com uma grande quantidade de drogas. A ação aconteceu no bairro Jardim Botânico e reforça o combate ao tráfico em toda a nossa região. Olha só. A polícia militar estava fazendo um patrulhamento ali no bairro Jardim Botânico, na cidade de Campos Gerais, quando eles perceberam um rapaz em atitude suspeita. Esse homem foi abordado e com ele os militares teriam encontrado uma grande quantidade de drogas. 100 microtubos de cocaína, 100 pedras de crack e 31 buchas de maconha. O rapaz foi preso, o material apreendido e encaminhado à delegacia da cidade. Obrigado, Cadu, pelas informações. Olha, eu falei desses traficantes, a importância do trabalho da polícia. Olha essa mesa, olha essa mesa, a quantidade de drogas. Isso aí, gente.